Palavra Unção Milagre Revelação Deus não caiu tão grande com essa moça Porque Deus vai usar ela Deus vai usar ela missionária, já viu? Porque a obra é grande É sobrenatural o que Deus faz nesse lugar Multidões de pessoas tem vindo de todas as partes da cidade de Limeira e região Para receber o seu milagre Faça sua caravana e venha participar com o pastor Roberto e pastora Fabiana Assembleia Pentecostal Ministério mais do que vencedor Dias de culto Terça-feira culto de libertação às 19h30 Quarta-feira tarde da benção às 14h30 Quinta-feira culto de explosão de milagres da revelação às 19h30 Domingo culto da família e da resposta no altar às 18h Na rua Guido Antônio número 108 No Parque Hipólito Expansão Primeiro em Limeira, São Paulo Quinta-feira culto de 1986 Para a Pequena Era de nova Indieção optimal